Os católicos de todo o Brasil comemoram hoje o feriado de Corpus Christi. Em Brasília, jovens se reúnem desde cedo para confeccionar os tradicionais tapetes. A repórter Selma Dias está lá e tem as informações pra gente ao vivo. Boa tarde, Selma. Oi, Luciana. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a celebração do Corpus Christi movimenta desde cedo, desde as seis horas da manhã, aqui à Esplanada dos Ministérios. Às oito horas teve uma corrida com participação de 1.200 pessoas. Mais de 600 jovens estão aqui no gramado confeccionando o tradicional tapete de Corpus Christi. É um tapete que tem 120 metros divididos em 26 quadros, cada um com um tema diferente, ligado à Eucaristia. Esses jovens já se foram mais de seis horas de trabalho, eles estão no finalzinho concluindo a confecção desses tapetes, que tem aí uma simbologia muito forte para os católicos. É, na verdade, o tapete para a passagem de Jesus Cristo. O ponto alto dessa celebração, desse evento, na verdade, é a celebração da Santa Missa, que está marcada para acontecer às cinco horas da tarde. Antes disso, a Arquidiocese de Brasília preparou aí toda uma programação especial. A partir das três horas tem espaço para confissão. Quem quiser também acompanhar a preparação aqui dos cânticos, também pode acompanhar aqui na Esplanada dos Ministérios. Foi montado um esquema especial de segurança para receber aí os 100 mil fiéis que devem vir aqui para a Esplanada. Luciana? Obrigada, Selma. É uma celebração do Brasil inteiro. No Rio de Janeiro e em São Paulo, fiéis também passaram amanhã confeccionando os tradicionais tapetes. A novidade no Rio é a decoração com temas dos Jogos Olímpicos. A combinação de tinta e sal grosso é a fórmula de uma das tradições mais antigas do feriado de Corpus Christi. Na Catedral Metropolitana do Rio, os tapetes saem do altar e vão até a Avenida Chile, onde passa a procissão. Mas esse ano foi diferente dos outros. A Catedral liberou o uso da marca da Olimpíada para as paróquias que quisessem fazer desenhos relacionados aos Jogos. São Sebastião é o patrono da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele é também o patrono dos atletas, dos esportistas. Então nós pensamos justamente em fazer essa representação aqui no tapete. Aqui em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, o trabalho começou cedo. Muita gente chegou aqui antes das seis horas da manhã para ajudar na confecção dos tapetes. Ao todo, participam cerca de 150 pessoas e serão produzidos 60 tapetes, 850 metros de comprimento. O material básico é a serragem e tem em todas as cores, tudo para dar mais vida a cada desenho. O pessoal aqui conta que para a produção de cada tapete leva cerca de duas horas. A missa principal acontece daqui a pouco, às três horas da tarde, e a expectativa é que mais de 30 mil pessoas passem por aqui hoje. Obrigado. 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 Obrigado.